As negociações entre a categoria dos servidores públicos federais e o governo não estão dando resultados. De acordo com os trabalhadores, em quatro reuniões não houve nenhum posicionamento para reverter as medidas que estão sendo tomadas. O governo federal já anunciou que o Brasil precisa fazer alguns cortes e que o orçamento é limitado. Entre essas reduções de custo estão a possível privatização dos hospitais universitários e o congelamento do salário dos servidores pelos próximos 10 anos. Se congelar os salários, se aprovar esse projeto de lei, nós não temos nem como lutar para reverter esse quadro. Mas os trabalhadores dizem que não podem ser punidos por isso. Nem o reajuste da categoria foi definido. Eles pedem 13% e a revisão dos salários dos aposentados. Eles não trabalham mais com a lógica de que aposentado tenha direito a salário integral, porque, segundo eles, aposentado aposentou-se, não é mais funcionário público. Nós desvergimos desse tipo de compreensão. Os técnicos administrativos já estão em greve há um mês. E se o governo federal não apresentar nenhuma proposta, na próxima reunião marcada para esta semana, os professores da UFAM anunciaram que também vão paralisar os serviços. Nesta terça-feira, os servidores públicos federais, entre eles os professores da UFAM, farão uma paralisação de alerta em frente à universidade. E como as negociações não avançaram, então tomamos a medida de paralisar em todos os estados. Os servidores públicos estão organizados para sensibilizar o governo, alertar a população desse processo de luta e das pautas de reivindicações que estão no governo desde fevereiro e que não tem tido uma resposta concreta por parte do governo. Se nada for definido, o país pode ter uma paralisação dos serviços públicos federais. E durante esse período das reuniões que tivemos com o governo, a única coisa que ele nos apresentou foi retirada de conquista. Os alunos da UFAM dividem as opiniões. Bom, se for em prol de melhoria, eu concordo plenamente nessa entrada da greve. Podia ter a greve, podia ter tudo, mas, contudo, respeitando o acadêmico que está tentando se formar. Obrigado. Obrigado.